Aí pessoal, olha eu aqui de novo, o Marinhelo da Estrada, a novela da vida real. É isso aí gente, o dia começa hoje, segunda-feira, dia 28, 28 de dezembro de 2020, o último dia 28 do ano, é o último dia 28 do ano, e a última segunda-feira do ano também né gente, estamos indo aí para a reta final do ano de 2020 e nós já estamos aqui ó, a cidade é Xabotão dos Guararapes, estamos aqui no posto Pichilau e agora nós vamos fazer a nossa entrega e tentar cumprir uma missão gente, tá, eu já contratei o Chapa, a Leila foi lá fazer o pagamento e a gente vai pegar a estrada daqui a pouco para ver se a gente consegue fazer essa entrega, tá ok? Querem ver como é que vai ser a entrega? Então vem com a gente, vem, sobe na Moriçoca e vem com a gente. Estamos aí, continuando aí, saindo aqui do posto Pichilau, até os chapas já estão com a gente aí. Como é que é o nome de vocês? Meu nome é Reginaldo, Sérgio. Sérgio e Reginaldo, é a dupla dinâmica hoje? É. É a dupla dinâmica hoje aí ó gente, Sérgio e Reginaldo. Nós pegamos dois chapas aí, que a transportadora é a nossa parceria, né? Trans Souza, um abraço aí o pessoal da Trans Souza de Londrina. É a parceria agora aí, para a gente fazer e realizar essa entrega com sucesso gente. Porque hoje nós temos um desafio, tá pessoal? Vamos ver se a gente consegue, consegue suprir esse desafio. Quero ver se a gente descarrega hoje e ainda consegue carregar hoje ainda, hein? Vamos ver se a gente consegue. Se tudo correr bem, nós temos poucos volumes aí, só apenas 5.430 volumes, pouquinha coisa. Então, em dois vai dar aí uns 2.715 volumes para cada um. É rapidinho, né? É brincadeira gente, é brincadeira. São só 600 volumes, então dá para destrinchar rápido essa parada aqui, né? E destrinchando essa entrega aqui gente, nós vamos ver se vamos conseguir carregar hoje. E aí a gente tem que ir lá para o município de Escada, que dá aproximadamente quantos km, Leilá? 60, 65. 60, 65 quilômetros daqui de Jaguatron, dos Guararapes. Nós vamos lá para a escada tentar carregar... Eu acho que dá ali de Recife, dá mais ou menos de Recife. Ah, de Recife, tá. Eu tinha colocado Recife para lá. Isso, nós vamos para a escada... Ah, não sei se vocês vão entender, tá? Mas é que a gente vai para a escada carregar cadeira. Tá ok? Cadeira e mesa. Meio confuso aí, mas é isso mesmo. Escada é o nome do município de cadeiras e mesas. É o que a gente pretende carregar lá para... Bom, depois eu vou. Esse é o pessoal na curiosidade, é um pouco, né? Enquanto isso, vamos aí... Temos que fazer o retorno aí, meu amigo? Vai sim, lá na frente. Fazer o retorno. Vamos voltar. E daqui a pouco a gente volta mostrando um pouquinho aqui da cidade de Jabotão. E vamos ver se a gente vai encontrar essa entrega aí aos contentes, ok? Bem, gente, passando perto do posto Pichilau, agora retornando já. E vamos sentido ao cliente. Bastante chapa aí à beira da estrada. E vão aí procurando serviço, né? Nós já pegamos os dois chapas aqui, já. Normalmente eles ficam no ponto de chapa aqui do lado. Olha ele aí, ó. Esse aí eu já conheço. Ah, esse aí, esse aí eu já conheço. Dessa vez eu já peguei, gente. Dessa vez eu já peguei. É isso aí, gente. Passamos o final de semana agradável aqui. Gostou do final de semana, Leila? Gostei. Nossa, mas... Veio gente pra caramba. Veio a gente no final de semana, hein? Veio ontem, né? Nossa senhora, quanta gente que veio ver a gente. Que felicidade. Que felicidade, olha. Que felicidade mesmo. Veio quatro vezes, né? Quatro. Quatro vezes. Hoje, pelo jeito, eu tenho que dar uma apertadinha na correia. Hoje a correia deu de começar a patinar. E agora, gente, segunda-feira, última segunda-feira do ano. O movimento aqui, por enquanto, tá bem intenso. São exatamente agora, seis horas e vinte e cinco minutos da manhã. E a gente passando aqui pelo município de Jaboadão, dos Guararapas. Essa entrega é pra ser na cidade universitária, se eu não me engano. É. Cidade universitária, né? Sim. Ali é o Hospital das Clínicas. É. É, no Hospital das Clínicas. Vamos entregar ali. Fazer essa entrega e esticar pra escada. Vamos ver se vai dar certo. Acertivo. Oi? Acertivo. Sigo aqui na 101. Olha aí, gente. A pregada é isso aí, ó. Já vai avisando antecipadamente. Já passaram o embolho aqui, ó. Oi. Pegaram um repolho de gê. Então é isso aí. Vamos passando aqui. Pela 101 o trânsito está mais tranquilo um pouco. O Rafael, o pessoal está indo ali pela outra avenida e a gente vai permanecendo por aqui pela TRC. É, só porque eu falei que está mais tranquilo um pouco, o trajeto aí já vai acumulando. É de mais um ano que se finda mais um ano que se finda mais um ano nós na estrada gravando vídeo aí pra toda a galera acompanhar o canal do Maranhão e seguir essa novela da vida real. BR-101 já botou o barulho. É, pessoal. Pelo jeito vai começar a chover. Olha só aí, ó. É, fazer o descarrego com chuva aí agora. Será que a gente vai conseguir descarregar? Será que vai dar tempo da gente carregar a Muriçoca ainda hoje? Porque se a gente carregar hoje, a gente descarrega na quarta e se a gente carregar na terça, a gente vai ter que apurar pra descarregar na quarta também. Olha aí, agora o pessoal vai ficar pensando, né? Carga é perto. Perto. É pra perto. Fica aí ligada, pensando onde é que é. Olha aí o engarrafamento aí, gente. Enquanto tá esse engarrafamento aí, será que a gente consegue lembrar, Leila, o pessoal que veio, que veio dar um abraço na gente aí, esse final de semana aí, no posto Pichilau? A gente consegue, sim. Consegue? Vamos ver quem foi que veio aí. Vamos mostrar, vamos mostrar o pessoal que veio aí cumprimentar a gente hoje, esse final de semana aí. Quem foi o primeiro aí? Fernando de Jaboatão dos Guararapes. Ah, o Fernando de Jaboatão dos Guararapes, gente muito querida. Nossa, e tu sabia que ele e a filha acompanham o canal do marinheiro? Nossa, ele falou que a filha acompanha também. A filha dele também, de vez em quando, sentam os dois na frente do telão ali, né? É. E fica assistindo o nosso canal ali, se deliciando com as nossas imagens. Um abraço, Fernando, um abraço pra você e um abraço pra sua filha, que acompanha o canal do marinheiro da estrada. Meio também o Nivaldo e a Nazaré, que trouxeram o cachorrinho Luke. Olha que casal maravilhoso, muito querido esse casal, hein? Muito. O Nivaldo e a Nazaré também, gente. Ficaram sabendo que o marinheiro da estrada ia estar ali no posto Pichilau, ia estar aqui em Jaboatão dos Guararapes. E veio dar um abraço na gente. Muito obrigado, Nivaldo. Muito obrigado, Nazaré. É, é, vieram dar um abraço. E tem o cachorrinho Luke aí, viram o... Luke. Luke, né? Luke. Viram o cachorrinho Luke no colo deles? É, é, o Lukezinho. Obrigado, Nivaldo. Desculpa, Luquinho. Luquinho, Luquinho. Um abraço, Nivaldo. Nazaré, um abraço pra você também, minha querida. José Petrônio também veio. José Petrônio. O José Petrônio, gente, ele costuma assistir os vídeos dele com o Neto, né? É, e o filho, né? É isso. O filho Chau, é isso? O filho Chau e o Neto Petros. É, o filho Chau e o Neto Petros. Mas infelizmente os dois não puderam vir. Mas o seu José Petrônio veio fazer presença aí. Muito obrigado pela sua visita, meu amigo. Obrigado por todo esse carinho. Quem mais que apareceu aí com a gente, Lila? Depois aí uma família toda. A família toda veio? Isso. É, e quem que é a família que veio? O seu Francimar Diógenes. Olha só, Francimar. A esposa, a Marina. É. E os filhos, Matheus e Marília. É outra família, Lila, em peso, que acompanha o canal do Marinheira da Estrada. Que todos eles assistem. Por isso que eu gosto desse youtuber, porque esse youtuber realmente reúne famílias, reúne todo mundo aí em volta da televisão pra acompanhar a novela da vida real, né? A novela sensação do momento. A novela que tá batendo mais de 30 pontos do Ibope aí, batendo da Rede Globo. Francimar, sua família é maravilhosa, meu querido. Muito obrigado, obrigado mesmo por você ter vindo aí, me cumprimentar, gente. Um abraço bem grande pra você. E teve um pessoal que veio de longe, né, Lila? Isso, uma família lá de São Paulo. Lá de São Paulo? É. E essa família vocês já conhecem, gente. É o nosso amigo Francisco Bento. É o Francisco Bento. Bora lá pertinho da casa da minha filha, lá em São Paulo. Vem ele, vem a esposa. A Valdirene e o filho, Matheus. Olha aí, olha aí. Muito obrigado por todo esse carinho. O Francisco Bento, gente, ele é lá na cidade de São Paulo, na capital da fumaça. E ele tá, aproveitou o final de ano aí, né, fazendo uma tour de, fazendo uma tour de aí pelo nordeste do país, né? Já passou em algumas, em algumas cidades e ia passar direto, não ia nem passar por Sangipe, né? Por Recife, né? Por Recife. Aí ficou sabendo que o marinheiro da estrada tava em Recife. Veio dar um abraço no marinheiro. Esse carinho é muito bom, esse carinho é muito importante pra gente. Muito obrigado, Sr. Francisco. Eu estava começando a fazer janta, a gente convidou eles pra jantar do que fizeram, né? É, quem sabe na próxima oportunidade, né? Porque eles iam pra outra cidade visitar os parentes, né? Tinha chão pela frente ainda, né? Isso. Isso. E já tava escurecendo. É, e vão visitar mais parentes e ainda vão. Agora, uma coisa que eu gostei mesmo, que me deixou muito emocionado, foi a alegria do Matheus em conhecer a Muriçoca. Ele até tirou foto dentro da Muriçoca. Viu que bonito? Mostra a foto do Matheus aí, empolgado aí dentro da Muriçoca do marinheiro. Pessoal, Matheus, ele adora. E tem uma. Tem pra esquerda aqui. Pega a da esquerda. Isso. Pega a faixa da esquerda. Continuar aqui na 101. Então, gente, o Matheus que adora os caminhões analógicos. Prefere mais os painéis analógicos do que os painéis digital. Não sabe o que legal? E a gente parar no final de semana, tava uma bagunça, né? É, mas ele não se importou, né? Ele queria ver, sentir, sentir o cheiro do caminhão antigo. É isso mesmo. Matheus, um abraço pra você. Um abraço, Francisco, Pedro e sua família também. Um abraço pra todos vocês. Sua esposa e seu filho. Um abraço pra todos vocês. E nós estamos aqui, gente. Passando aqui. Nós já estamos aqui em Recife ou até Jabatão? Aqui é Recife? Ainda ou é Jabatão? Aqui já é Recife, gente. Já estamos em Recife aqui. Pensei que fosse ainda Jabatão dos Guararapes. É reto mesmo, é? É. O Hospital da Clínica é isso aí, esse prédio aí, ó. Como é que é? O hospital. Mas não tinha que entrar por baixo daqui do... Não, é lá embaixo. Entra lá por baixo? É, lá na frente ele vai entrar. Ah, tá. Então o hospital é esse prédio aqui? É. Olha aí, gente. O hospital é esse prédio aqui, ó. Né? Ó. Aqui é o Hospital das Clínicas. É bem provável que a gente vai entregar ele mesmo. Não sei onde. Vamos ver. Né? Então vamos ver. Nós vamos entrar perto aqui, então. É, nós vamos entrar aqui. Ali não retorna. É. Nesse retorno aí? É. Ah. Então vamos ver. Vamos torcer que a estrada... Sai aqui já? É, aí mesmo. Vamos sair aqui já. Entrar na pista. Dá uma olhada pra mim aí se vai vir gente. Né? Pera aí. Vamos lá lá. Vamos lá, gente. E o preto não vem vindo aí. Carro preto? Carro preto. Os pontos de carro preto vão fora. Isso. Passou. Passou tranquilo. Vamos indo pra direita? Pô, se for aqui. Pô, se for aqui, né? Nessa faixa mesmo? É. Bora, então. Tem que voltar pra baixo daquele viaduto. Isso. Olha aí a dona Leila tá ligada no assunto, hein? Sim. Minha memória tá aqui já toda ligada. Passar por baixo do viaduto. Devagar. Tem altura? Tem. Vamos lá pra dormir. Passa, passa tranquilo. O avião é alto, mas às vezes a gente tem que cuidar com as alturas. Nessa aqui mesmo. É. Gente, parece tão baixo. Não, mas passa assim. Não é passo, é tranquilo. Passa assim. A minha avaliação parece é mesmo. Vamos devagarzinho. Foi aqui que nós passamos aquele dia? Acho que sim. Agora. E a gente veio fazer a coleta? Isso. Vamos retornar agora. Ela pediu uma coleta muito difícil, né? Uma face, uma barra, outra. É. Esse vídeo foi bom, hein? Muitas visualizações. Aí você diz aqui pra onde que a gente tem que ir, tá? Quando tiver que entrar, dá um toque antes, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar lá sem maiores problemas. Né? Nossa primeira... Primeira e última entrega. Primeira e única entrega. Olha aí que tem chapa aqui também. Procurando aí serviço. É uma forma que... Subsistência, né, gente? A profissão de chapa tá sempre aí. É uma forma do pessoal sobreviver aí. É uma profissão também informal, né? Não tem formalidade nenhuma, a não ser algumas empresas que trabalham com serviço de descarregamento. Aí montam equipes, né? Pra fazer o descarrego. Carma, meu filho. Carma que é a última segunda-feira do ano. Fiquem tranquilos. Cês não vão ver mais nenhuma segunda-feira esse ano. Só no ano que vem agora. Então não adianta se esqueçar, não. Então vamos nós aí, ó. Chegando aqui no prédio. Agora vamos ver. É um... Monstrosidade esse prédio aí. Bem grande mesmo. Aí a entrada dele é só daí. Agora a gente vai dar uma paradinha aqui, eu pego a nota e vou lá. Ah! Nós vamos parar por aqui mesmo? Pode parar na calçada aqui? Pode sim. Aí eu vou pegar a nota e vou lá. Deixa eu dar uma parada aqui, gente. Ele vai pegar a nota e ele vai ver por onde que é... Por onde que é a entrada aí. Pra entregar. Pra entregar isso. Essa mercadoria. Tá ok? Vou dar uma parada aqui. Aí, gente. Chamaram. Já descobriram, né? Que é o lugar do... O descaleco. Vamos ver se a gente consegue ver. O chapa tá indo aí na nossa frente. É. É, vamos ver onde é que vai ser. Vê se ela não quer vir com a gente. Quer entrar aqui? Não quer entrar aqui? De onde que é? Ah, ele tá mostrando a nota lá. Ah, tá. Tá a nota mostrando ali. Esperar o nosso amigo aqui manobrar. Tem que entrar aqui, ó. Olha só. O lugar apertado que a gente vai ter que entrar aqui, gente. Não sei se a gente vai conseguir, não. Entrar aqui? Do lado de lá, ó. Da tendinha. Do lado desse Pedro Lanchas aqui. Entrar aqui? É. Tem que manobrar aqui. Eles que parem o trânsito lá atrás, né? Só que a moto aqui, ó. Ó, ó. Ai, ai, que essa correia hoje eu devo reclamar. Tem que esticar a correia depois. Que a correia realmente afrouxou essa noite. Oi, camarilho. Opa! Tem que usar a máscara que entra. Ó, ó. Oi? Tá. Pede pra parar o trânsito lá atrás. Os motociclistas querem entrar, não querem saber se ele tá manobrando. Sim, gente, tá? O mais terrível mesmo são motociclistas. É o mais complicado. Então, os motociclistas, eles vêm se enfiando em tudo quanto é campo. Eles vão se enfiando. Entendeu? E aqui o chapa tá cuidando lá atrás. O chapa tá cuidando lá atrás. O chapa tá cuidando aqui na frente. E a gente só derrubando manga por tudo aí. Gente, tem manga nesse estando, hein? Tem manga. Tá derrubando manga aí. A manobra aqui é complicada. Nós temos que encostar no canto aqui, que é o lugar onde vai ser o descarrego. Mas tá indo tranquilo. A maior parte do pessoal de automóvel, gente, respeita bastante. Respeita bastante. Porque vê que é caminhão grande, né? Tem que respeitar. Cuidado que aqui foi um do lado. Você acabou de falar. Agora, a caminhão, a motocicleta é mais complicada. A motocicleta, ela se enfia em qualquer lugar. Porque ela acha que em qualquer cantinho ela cabe, né? Então ela se enfia em qualquer lugar. E às vezes não percebe que o motorista não pode estar vendo tudo. É um trânsito meio complicado. Às vezes acha que não vai fazer a manobra. E daí eles tentam passar. E o motorista vai fazer a manobra, né? Mas agora é bom, gente. Quando a gente pega... É bom quando a gente pega dois chapas assim. Que são chapas espertas. Que estão aí, ó, realmente manobrando, cuidando do trânsito. Aí quando pegam chapas assim, aí dá gosto. Dora pra outro lado. Dá gosto de trabalhar. Eu botei a prancheta hoje aqui em cima. É isso aí, gente. A primeira entrega nós já chegamos. A primeira e única. A primeira e única. Nós já chegamos. Agora vamos ver se a gente consegue descarregar isso logo, né? São sete horas e cinco minutos. E vamos ver o que vai dar. Tá ok? Depois a gente volta pra dizer como é que ficou. Começou o descarrego aí, gente. Aí, ó. Tá? É só um pouco que tem. A trôa tá aí descarregando tudo. Né? Quanto ela vai? Bom dia, vocês. Aí, gente. Tá vendo? Isso. Isso mesmo. Agora pega o de cá agora. Isso. Agora mais de cá. Isso. Isso. E daqui vai pra lá, gente. Ó. Rapaziada tão ali botando no pallet. Né? Fazendo o pallet aqui. Daqui a pouco vai pra lá. Tá, gente? É, mas não pense que eu também não tô pegando, não. Porque eu também pego forte aqui, tá? Isso aqui é... É em conjunto. É em conjunto. É em união. União faz a força e também açúcar. Né? Não esqueça. Porque a união faz a força e também açúcar. Eu não acredito que você tá gravando de cabeça pra baixo. Tô gravando de cabeça pra baixo. Eu tô de cabeça pra baixo aí? Não. A gravação. Não tem problema. Daí a gente vira ela depois. Por isso que eu tava sentindo um pouco tonto aí, né? Só gente, a mulher mandou pra apressar. Sim, o pessoal quer vir pegar e você não colocou nada na porta ainda. Olha só, viu? Só a dura que eu levei. É louco, meu. É isso aí, gente. Agora ele vai manobrar aqui. Pra poder sair. Vai vir pra frente e vai jogar a traseira lá. Pra não manobrar e sair de ré pro outro lado. Eita que essa correia hoje resolveu incomodar. E até sexta-feira, que é sábado, quando a gente parou. Sábado, quando a gente parou, tava tudo ok. E hoje, quando a gente foi sair, ela começou a reclamar. Eita que tá complicado, ó. Aqui nós temos que ir lá pra carregar. A hora que chegar lá, ele vai dar uma regulada nessa correia. É, gente. Olha só. Urgentemente regular isso aí. Agora ele vai pra lá. Olha só. E aí vai sair de ré pro outro lado. Quer só dar uma puxadinha pra lá que daí ele vai sair de ré. Obrigada. É, alto. Pega nesses galhos aí. Não, 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 não. A chapa vai manobrando. A chapa vai cuidando. E vamos saindo. Porque a saída aí é complicada. Se ele ia ser de frente, ia ser difícil pra fazer a volta, pra sair naquele portãozinho ali, ó. Deveu um portãozinho. Então ele vai jogar a traseira pra lá. Pra poder sair de frente. Olha só. E agora são 15h para as 9h da manhã e nós já terminamos a vestalho. E aí, 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 e aí Tem que ir para lá para depois jogar Mas tem carro estacionado que não vai conseguir fazer a trânsula Ah, tá Ema, ninguém tem paciência É isso aí, gente O pessoal lá atrás já buzinando É isso aí, gente A entrega liquidada Mais um contrato assinado Carimbado e protocolado pelo Marier da Estrada, né Olha aí, são exatamente 10 para as 9 da manhã E nós já vamos em direção à escada Agora é só sair desse labirinto aqui E depois dar uma paradinha Porque eu vou dar uma regulada nessa correia Não dá para ir até a escada para regular? Tá, vamos regular Vamos até a lada e põe na rampa lá A gente regula lá na escada Aproveita a escada para regular o posto, né Então é isso aí É, gente É uma correria a nossa vida Mas nem sempre dá certo o que a gente planeja, né Nós planejamos sair de lá Carregar rápido para cá Chega aqui Carregar rápido para lá E pronto Chega uma hora É que foi o combinado Foi o combinado, né Mas nem sempre o combinado está certo, né Infelizmente, gente Não deu certo a nossa carga Que a gente ia carregar Ah, nós pegamos dois chapas para agilizar o nosso descarregamento Para ver se a gente conseguia carregar ainda hoje Mas o carregamento não deu certo Porque a mercadoria não ficou pronta A produção não ficou pronta É isso aí, pessoal Como não deu certo, fazer o que, né Não tem o que fazer, né Vamos esperar aqui Vamos ver o que vai dar Vamos ver se a gente consegue mais uma carga Ok, galera Vamos ficando por aqui Agradecendo a cada um de vocês Que participaram de mais um vídeo aqui no canal Do Marinheiro da Estrada A novela da vida real, né E que está sempre acompanhando o nosso canal Se você gostou, gente Deixa o like para a gente aí Se você não é inscrito no canal Inscreva-se ali Acione o sininho para receber as notificações E assim, cada vez que eu postar um vídeo Você vai ser o primeiro a ser avisado Tá ok? Não esquece da gente Um abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe